Opa! Então, vou falar algumas coisas pra vocês e depois eu vou deixar o Pablo falar. Mas, uns anos atrás eu conheci a mãe dele, a Mauriza. Ela começou a participar do nosso estudo bíblico. E através dela eu conheci o Pablo e a família dele. E Deus realmente tem feito algo maravilhoso na vida do Pablo. Eu estou muito feliz vendo a transformação pelo Espírito Santo. E esses dias ele me disse, pastor, eu gostaria de lembrar na sua igreja. Também eu vejo que eu já recebi Jesus, mas eu preciso me batizar. Ele vai explicar algumas coisas pra vocês sobre a salvação dele. E a base do batismo, nós sabemos que essa água não salva ninguém. Mas é um símbolo. Eu, colocando ele embaixo da água, representa a morte que ele teve com Cristo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Aqui, esse símbolo, ele vai estar embaixo da água e ser levantado. Mostrando exatamente isso, que ele morreu com Cristo e ressuscitou. Então, Jesus ressuscitou, temos nova vida nele. Vida eterna. Amém? Então, Pablo, eu gostaria que você simplesmente contasse uma coisa sobre a sua vida, esse acontecimento de salvação, o famoso versículo, qualquer coisa, fique à vontade. Bom dia pra todos. Bom dia. Bom dia. Tive a honra e o privilégio de nascer, sabe? Tive uma pessoa que sempre, sempre, buscou estar nos caminhos do Senhor. E eu fui criado dentro de uma igreja, praticamente. Na rua, onde tem uma igreja. Com vários irmãos que participavam dessa igreja, que moravam nessa mesma rua. E isso foi muito bom. Mas eu nem sempre permaneci na igreja. Durante muito tempo. Um longo tempo, eu acho que, mesmo estando dentro da igreja, fisicamente, mentalmente, eu não estava dentro da igreja. E isso chegou um momento que, por eu já não estar lá mentalmente, eu já não sentia mais vontade de estar fisicamente também. E eu passei muito tempo, mas muito tempo mesmo, fora da igreja e dentro do mundo mesmo. E de forma, sabe, muito complicada. Muito complicada mesmo. E isso, no meio desse caminho todo aí, eu encontrei uma pessoa maravilhosa, sabe? Que ouve a minha esposa, sabe? Que me deu duas filhas lindas. E foi uma pessoa que se uniu a mim. E junto com a minha mãe, não desistiu de mim, não desistiu de tentar me mostrar aquilo que eu precisava enxergar. E fez toda a diferença na minha vida. A minha esposa, as minhas filhas, a minha mãe, a vontade de querer ser melhor, de querer ser uma pessoa melhor pra elas, pra mim. E eu decidi voltar pra igreja. E não foi fácil, não foi legal. Não ter voltado, mas estar lá e saber de tudo que tinha acontecido, de me lembrar de tudo. E durante quatro meses eu fui, voltei, fui, voltei, fui, voltei. E dessa última vez agora, eu tinha ido pro Mato Grosso, passei uns sete, oito meses lá, mais ou menos. E fui por um impulso, assim, por querer buscar algo melhor, mas me foi uma mistura de desespero também. Porque eu já não tava, já não tava conseguindo olhar mais pras pessoas, já não tava mais... Mas conseguindo demonstrar nada de bom pra ninguém. E eu queria melhorar a minha vida e a vida da minha família. Mas eu acabei fazendo de novo algo que eu não devia fazer. E piorando. Piorando a situação, mas... Mesmo assim, a minha esposa, não desistiu de mim. Ela... Mesmo ouvindo... Muita coisa, mesmo... Muitas pessoas dizendo que... Não valia a pena mais, que não... Não tinha mais jeito e tal. Coisas, né, que normalmente são... Naturais do ser humano não acreditar. Na mudança, né. Em algo que... Não temos muita esperança nas coisas, porque a gente vive num mundo muito complicado. E ela entrou de um ônibus aqui... E foi... E foi pro Mato Grosso. E... E... E falou assim, não, onde você estiver, a gente vai estar junto. A gente vai estar junto. E levou as minhas filhas junto. E foram dias que ficaram, que ficaram, mas que ficaram mesmo. Feliz por elas estarem lá, mas... Não muito feliz por elas estarem sofrendo, entendeu? Nada feliz por isso. E chegou um momento que... A panela de pressão tava pra estourar, assim. Aquela situação já tava insustentável. E aconteceram coisas ruins. E... A gente decidiu voltar pra cá. Pra Ouro Preto. E aí a gente voltou pra Ouro Preto. E ainda aconteceram coisas ruins. Eu voltei pra igreja. Eu me reconciliei. Mas... Eu senti algo que... Que alguma coisa não tava legal. E aí um dia... Um dia eu saí... Eu saí... E fui ver alguns amigos. Conversar. E... A situação ficou complicada. As coisas não tão boas. Pessoas que eu tenho amor. Que eu... Que eu gosto da companhia. Mas... Eu não tava fazendo nada de bom pra eles. Nem eles fazendo nada... Nada... Legal pra mim. A gente não tava... Não tava fazendo... Nada que... Que ajudasse uma vida do outro. E aí... Eu saí dali... E no carro sozinho... Eu falei assim... Deus... Eu não quero viver mais dessa vida. Assim... Muda... 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 Não explique... Ele perdoa... E essa noite foi uma noite difícil depois disso. Foi uma noite complicada. Ontem eu conversando com o pastor eu falei sobre algumas coisas que aconteceu durante essa noite. Eu não vou falar tudo aqui. Mas... Foi uma noite que... Que... Que eu... Que eu escutei... Sabe? Algo falando dentro de mim que... Que não era brincadeira. Que não era... Que não era... Que eu não podia mais continuar brincando do jeito que eu tava brincando. E... E no outro dia eu sentia algo diferente. Uma mudança. Como se algo tivesse... Colocado a mão e tirado. Alguns... Alguns sentimentos. Algumas confusões. Algumas... Algumas coisas que eu... Que eu sentia e sentia... Que não tinha controle. E... Eu não tô entrando em detalhes em relação às situações. Porque isso não vai ajudar ninguém aqui. Isso não vai... Não vai fazer a diferença. A grande diferença aqui. O que eu quero dizer. O que eu quero mostrar. O que eu quero expressar. É que... Eu nunca... Desistir de tentar... Sabe? Mudar. De tentar... Melhorar. Mas... Enquanto eu não pedir socorro. Enquanto eu não pedir... Ajuda pra quem realmente podia me ajudar. E de forma sincera. De coração. Eu não sentir essa mudança. Às vezes em meio a muito movimento. A muita conversa. A muito grito. A muita... A muita gente. E eu acho que talvez por impulso. Por... Por estar escutando. Por estar me sensibilizando. Mas não... Enxergando aquilo... Fundo. Como são os que eu tava. Entendeu? E eu acredito que... Assim... Eu sinto que naquele momento... Foi retirado. Entendeu? E eu me senti diferente. Então... Eu me lembro desse momento. Eu me lembro de muitos outros momentos. Mas eu senti algo diferente. Nesse dia. E... Desde então eu tenho... Eu tenho feito o possível. E tenho... Buscado de forma... Física. De forma mental. Sabe? Tá sempre... Aproveitando essa... Essa oportunidade. E essa chance. Mas de forma real. É... Eu não posso cobrar as vezes... Uma... Uma... Uma diferença... Em relação a... A... A certas atitudes. A certos olhares. Porque... Não foram momentos tão fáceis que as pessoas viveram. Não foram... Situações... Muito legais. Que elas participaram. Eu vi a minha família. As pessoas... Meus amigos. Todas as pessoas que... Que... De certa forma escutaram alguma coisa do Pablo. Que ouviram falar do Pablo. Que participaram da vida do Pablo. Então... Eu só peço que... Eu não sei... Eu não... Eu tô querendo dizer que... Às vezes é difícil acreditar. Será? 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 Não. Quando ele age, ele não age. Ele age de verdade. Eu mesmo... Tendo as dúvidas dela. Os meus pais. O meu pastor. As pessoas... Os meus pastores que participaram. Entendeu? Que tentaram. Eu sei que não... Não é fácil. Mas... Mas é possível. Que... Essa mudança é verdadeira. Que eu acredito nisso. Que eu tenho consciência disso. E esse momento é pra... É pra marcar isso. Eu quero dizer que eu sou privilegiado. Porque vocês todos aqui. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. E... Quero citar dois versículos lindos. Que... Eu acredito que... Que de certa forma... De certa forma... De certa forma... Que dentro da palavra de Deus... Elas... Eles... Eles... Eles comprovam de certa forma isso que eu estou falando. Comprovam verdadeiramente isso que eu estou falando. Amém. Amém. E o primeiro é em Isaías... 1, 18. Que diz... Vim depois... E arrasoemos, diz o Senhor Ainda que vossos pecados sejam como a escarlata Eles se tornarão brancos como a neve Ainda que sejam vermelhos como o carnesim Se tornarão como a lã Os que dizem Isaías 1,18 E no Salmo 103, versículo 3 Diz Ele é quem perdoa todas as suas inoculdades E quem sara todas as suas enfermidades Eu gostaria que minhas irmãs estivessem aqui também Gostaria que meu pai estivesse aqui também Gostaria que todas as pessoas que Estiveram na minha casa durante dias Uma vez, duas vezes Na terceira vez já não eram tantas pessoas Na quarta vez já tinham perdido a esperança Mas eu tenho certeza que tudo é pra honra e pra glória de Senhor Eu não quero mais chorar, eu quero estar feliz E esse choro é de felicidade também Eu não sou tão insensível assim que eu não sei Tudo que aconteceu Eu não posso ser hipócrita e dizer que eu não levo daqui muito também E esse choro é por isso também E é isso aí Eu agradeço a oportunidade e agradeço a presença de Deus Então, Paulo, pode vir pra cá, virar um pouquinho aqui Então, Paulo, faz uma dessas coisas Você conta Jesus querendo ajudar dele Você recebeu Jesus então como seu salvador? Amém E você está crendo nele como seu salvador? Creio Amém Então, Paulo, nessa testemunha aqui Acreditamos que Paulo é salvo É o que a Bíblia diz Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo Veio no Senhor Jesus Cristo será salvo Agora eu vou batizar ele, um símbolo aqui E que Deus abençoe tudo isso, Paulo, tudo bem? Pode colocar as mãos aqui no seu nariz Paulo, meu irmão, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Eu te batizo Sepultado na semelhança da sua morte Levantando a semelhança da sua ressurreição Para andar em novidade de vida Amém Amém, Paulo Muito bem Obrigado a todos vocês Todos vocês por estarem aqui uma grande bênção E é bom ver essa mudança Pelo Espírito Santo Através de Jesus Na vida de Paulo Nosso novo irmão em Cristo E por favor lembrem Hoje à noite eu vou apresentar a ele Sua esposa, sua família Para vocês Mas esse é um grande, grande momento Na vida do Pablo E na vida da Tamara também Das suas filhas Da mãe Também do Pablo Mas que Deus seja louvado Amém Amém Tudo bem Se alguém quiser Não 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 Não